Tarumirim 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 Com o povo que vacina, vestir meu jardim do Éden Taromirim, terra sagrada, onde jorra leite e mel É terra santa e incomparada, e começa a ir ver o céu Tem clima amendo e com ar pra respirar Suas nascentes, apesar de açoreadas e as matas delassadas Acontece o milagre e não deixam de minar Suas nascentes, apesar de açoreadas e as matas delassadas Acontece o milagre e não deixam de minar Seu solo fértil é nossa maior riqueza Da diva da natureza, presente que todos devem Vou contemplando essa princesa de Minas Com o povo que vacina, vestir meu jardim do Éden Vou contemplando essa princesa de Minas Com o povo que vacina, vestir meu jardim do Éden Vou contemplando essa princesa de Minas Com o povo que vacina, vestir meu jardim do Éden